Porra, na moral, homenagear o gel é sacanagem, hein? Aí você quebra, hein? Aí você quebra firme, hein? Ô Yuri, mas eu nem vi você comentando nada, Alex. Primeiro comento que eu vi o seu agora. Salve, Caio! E aí, Leuchote? Salve, mano! Salve aí, Miller! É, não vou chegar lá, mano. Vou cair aqui, então. Valeu, Mantegel. Salve, Adriel. É nóis! Salve, Eduardo. Galera, lembrando aí. Boa noite, Felipão. Boa noite a todos. É nóis. Salve pra todo mundo aí da live. Galera, lembrando, se você quiser ajudar o canal aí, aparecer na tela aí uma mensagenzinha, é só entrar em loots.com.br canalvgames. Aí você entra lá, manda sua mensagenzinha. Show! Coloca seu nome, seu e-mail, manda sua mensagem. E aí entra lá no seu e-mail, confirma que você quer mandar mensagem. Ela vai aparecer aqui no canal, você vai ajudar. É totalmente de graça. Você vai ajudar o canal. Galera, hoje a gente vai trollar o Gelli aqui na live, mano, mas não conta pra ele. Vocês vão ver. O Murilo já tá ligado o que que é, mano, que eu já fui trollado também. A gente vai trollar o Gelli nessa porra aqui, molecada. Vou até avisar o Didi. Ele vai ficar muito puto. Aí, na moral, tu caiu muito feio, foi muito engraçado. Foi, eu vou mandar pro Didi aqui, ó. Mas será que ele vai cair nisso, cara? Vai, vai sim. Ô, Didi, eu vou trollar o Gelli lá na live. Aquela parada lá do bagulho que você falou do shift e F, tá ligado? Aí, só pra você ficar sabendo, só pra gente zoar ele, mano. Vai ficar bem engraçado. Cara, vai ficar... Não, vai ficar... Galera, pode confiar o que eu tô falando, mano. Vai ser... Mano, vai ser foda. Vai ser foda. Vai ser muito foda, na moral. Tem que ser num momento maneiro. Tem que ser num momento maneiro. Quem começou com essa desgraça dessa trollagem foi o... Foi o Didi, mano. Ele fez com o Hero. Aí, eu na burrice fui e fiz uma vez que eu tava jogando o Duco com o Murilo. Aí, eu fui na inocência, mano. Eu fui muito burro, velho. Eu fui muito burro. Eu vou fazer essa porra com o Gelli, mano. Salve, Vitão. Salve pro clã... Os botinhas. Salve, rapaziada. Não, ele não vai sair da live, não, galera. Ele vai ficar bem puto só, mano. Mas ele não sai da live, não. Ele vai ficar bem puto. O Gelli disse que ele vai ficar bem puto. Ó, eu vou dar notícia em primeira mão pra galera que tá na live aqui, hein. Voltaremos com GTA pra vocês. Já tem aí muitas corridas gravadas. Temos aí Gatumia gravada. Murilinho tá aí no GTA. É, tá aí só no GTA, mas no canal nada. Mas enfim, deixa isso aqui até aí. Vamos devagar, vamos devagar. Galera, ficou... Mano, as corridas ontem foram daoras. Ó, só pra vocês terem noção. Vou só dar um spoiler de quem tava jogando com a gente. Tava eu, Murilo, Gelli e Didi, padrão. Tava também o Flakes e o Rafa do canal Clash com o Rafa. Só pra vocês verem, mano. Mano, na moral, eu acho que melhor que as corridas foram o Gatumia, mano. O Gatumia foi... Mano, na moral, Gatumia foi muito engraçado, bicho. Na moral. Eu acho que vou postar primeiro o Gatumia porque foi muito engraçado, velho. Meu Deus. O Didi tomou um tirasso meu no peito, no Gatumia. Caralho, mano. Vocês não tem noção. Foi muito da hora. Salve aí, Didi BR1. Cara, foi muito... Nossa, na moral, bicho. Foi muito engraçado. Galera, quem puder aí, manda... Manda os amigos aí colar na live. Manda aquele salve aí, compartilhamento pra rapaziada entrar na live aí. Precisa ajudar nós. Se você é novo aí, já deixa um followzinho aí pra nós também, que eu agradeço demais. Não, o Murilo comprou o GTA, galera. Relaxa, o Murilo comprou o GTA. Ele comprou o GTA num dia que a gente... Só quem tava na live viu também, mano. Foi um dia que o Bruno colou aqui. Aí eu e o Jélio, a gente ficou enchendo o saco do Bruno, mó cota, pra ele jogar com a gente. Aí no final ele jogou o GTA com a gente. Aí foi nesse dia que o Murilo comprou o jogo. Vamos lá, deixa eu focar aqui no bagulho. Preciso pelo menos pegar uma arma aqui, né? O que tem de bom aqui? Nossa, rapaz, já achei um... Beleza, não tenho arma, mas já tenho um silenciador aqui já, mano. Aí eu... Aí eu fico como, velho? Aí eu tô felizão, hein? Falar pra você que eu tô felizão já, hein? Tô sentindo o cheiro de vitória, hein, galera? Quem tá sentindo o cheiro de vitória aí, hein? Será que eu vou ganhar minha primeira sola aqui nessa baga... Nessa bagaça? Quem que assistiu o vídeo lá do... Ah, não queria essa merda, mas... Por enquanto vai, melhor que nada. Quem assistiu o vídeo aí do... Do... Eu matando o Murilo, mano. Foi bem engraçado, velho. Nossa, adorei. É tão bom, tão desestressante. Facilando. Amanhã... Amanhã a gente vai... Amanhã eu vou postar aquele vídeo lá que a gente... Chegou no final lá, ô, Murilo. Que você pegou a W. Ah, tá. Liberado. É, amanhã aquilo ficou bom mesmo, velho. Pegar uma gasosa aqui. Carregador Kikadrol. Kikadrol. O que que tem de bom aqui? Beleza. Tem um smoke aqui. Mochila já tenho. O que que tem ali? É kit médico? Aquilo ali? Não, capacete 2. Nossa, tá bem de vista, hein. Ah, tava longe pra caralho, mano. Ah, não! Beleza. Beleza, jumento. Sobe, meu querido. Beleza. Beleza, capacete 2. Agora a gente precisa do quê? A gente precisa de um colete, né, amigão? Colete aqui, tá foda. Fala, Whirinson. Salve aí, Levi. Galera, enquanto eu estiver jogando, vai ser difícil mandar salve, tá? Daqui a pouco eu consigo mandar uns aleatórios, sim, mas... Mas é Freud. Cara, eu morri ridiculamente. Bem feito, não quis jogar comigo, se ferrou. Foi ridículo, foi ridículo. Bem feito, é Deus te castigando, falando assim, não quis jogar com ele pra morrer. Ó o Hiro. E aí, Hiro. E aí, Hiro, cachorro. Salve, Zaraki. Já, já achei o silenciador já, mano. Agora eu preciso só de um colete e de uma outra arma secundária, porque ficar só com uma arma é embaçado, né? O que que temos aqui? M16? Não. Mano, se... Ah, não sei, cara. Entre M16... Ah, que colete, achei um colete. Entre M16 e M416, eu prefiro a M16, cara. Mas o foda é que ela... Ah, o tiro rajado dela que é embaçado. Pô, tô sem cura, mano. Vou dar uma olhada lá nos containers ali. Ah, e... Você não é um cara bolado no Masterchef, filho. Você é um cara que não quer tomar bambu, isso sim. Salve, Abner. E aí, meu querido? Vamos ver o que a gente acha de bom aqui. Moleque, se eu morrer, eu vou ficar muito bolado, cara. Eu vou ser muito loot delivery aqui, mano. Só de perder esse silenciador, você já... Já ficou muito pistola, já. Que isso, mano? Tá embaçado de... De vida aqui, hein? Que isso, cuzão. Ah, não vou pegar SkyS, cara. Eu não gosto de SkyS. Nem vou pegar. Se foda. Meu Deus, bicho. Meu Deus. Cadê vida? Cadê... Cadê as coisas aqui? Nossa, achei um kit, velho. Meu Deus, jogo. Que isso? Tá bom. Ó, tem um carro ali. De boas. Vou dar mais uma luteada aqui por cima pra ver o que que tem. O Murilo, ele tava jogando uma solo. Ele não quis jogar comigo, mano. Me guelou. Eu ia correr pra cima dos caras... Ah, mentira, galera. Não acredito nesse contínuo. É a mesma coisa que ele falou que vai postar vídeo. Ele falou... Quantas vezes já quer postar vídeo amanhã? Não acredito nessa porra, não, galera. Não acredito, não. Mas é porque... Confie em quem vocês conhecem que é verdadeiramente honesto. Esses políticos aí, esses políticos brasileiros aí. Não acredita, não. Não acredita, não, mano. Murilo Calzeiro. Vamos ver o que que tem ali. Salve aí, Estrela Foles. E aí, Kawan. Salve, querido. Obrigado, Avner. Tamo junto, queridão. Valeu. Fala, grande Opala. E aí, moleque. Aposto que ele já riu. Já, com certeza. Caraca, velho. Porra, eu não tenho... Mano do céu, tá... Tá embaçado aqui, hein. Achei mais um kit médico ali. Pior que eu não poderia tomar dano, mano. Porque eu já tô zoado de loot. De loot de vida. O bagulho é só passar por aqui mesmo e esrar pra fora, periquita. Tô bem zoado, mano. Ah, achei mais ali. Boa. Tá melhorando, hein. Tá melhorando, hein, jogo. Tá me ouvindo, hein. Gosto assim quando o jogo me escuta. Ah, não. Beleza. Beleza, jumento. Não sabe pular igual uma gazela. Ó o bichão vindo já. Ó o bicho azul vindo. Beleza. Eu acho que tem um... Carregador ampliado aqui. Show. Perfeito. Opa, o join... Joinou na minha channel aí, hein. Yeah, yeah, velho. O hero joinou na minha channel, hein. Caralho, mano. Quero avisar você, Vini, que eu fiquei em sexto, hein. E aí? Então você tem que superar isso, mano. E aí? E eu com isso? Eu confio em você, cara. E eu com isso que você ficou em sexto? Você é hack, né, tio? Você liga os hacks seus lá que você já criou já e... Já era. Não sei nem como é que você não ficou em primeiro. Só fugiu, leque. Só fugiu? Porra, eu fiquei... Não é, mano. Eu fiquei em quarto ou quinto uma vez na última live, mano. É tenso, bicho. Jogar solo... Eu falei pra molecada já, mano. Jogar solo é embaçado, porque... Porra, a pressão é muito grande, mano. É, tem nego com a qualquer lado, cara. Sei lá. É, e tipo assim, ó. Que nem aqui, ó. Eu tô com... Tem 45 pessoas, mano. Mas, tipo, se você pensar quando tá em time... São, tipo, 10 times. Aqui são, não. São 45 pessoas mesmo, mano. Então, porra, é foda. É. Na real, não deu muito sentido o que você falou, não. O que você quiser é que nego vai tá separado agora, tá ligado? Em time, nego... Não, lógico que não. Qualquer coisa é separar. Cala a boca, você é burro, mano. Não, porque falar que... Ah, não. Quanto ao time, tem 45 pessoas. Não, é. Mas é verdade. Ué, eu sei. São 45 pessoas, mas, tipo assim, são 10 times. Então, tipo assim, se você achar uma... Um time, provavelmente vai ter 4 pessoas lá. Aqui, não. Se você achar um cara, você pode achar... Eu posso achar um cara aqui, agora. E, tipo, outro cara lá na casa do pardal da mãe Joana. É isso que eu tô falando, drogado, nego. É, cala a boca, você é burro. Não tem que falar nada, não. Lixo. Você não tem moral pra falar aqui, não. Porque você não quis jogar comigo. Caracuzão pra caralho, gente. O GTA, moreu. Tá gostando? Cara, tô bastante. É, gostou agora, né? Porque ele meteu um hackzão lá pra ganhar dinheiro. Desgraçado. É, mesmo? Depois passa demais. Não, se você quiser vir, é só você me falar que eu entro na sessão que eu fiz. Aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, galera. Quem quiser dinheiro no GTA, moreu, tá dropando lá, hein? Tá dropando pra todo mundo, hein? Então, não pode me cortar. Que isso? Que... What the fuck, mano? Que porra é essa que eu fiz? Caralho, eu dirijo demais, cuzão. Cê é louco, papai. Bora. Caralho, que porra é essa que eu quero. Tá, tô. Hira. É, o cara empolgou no GTA, fez isso, ó. Ele comprou o... Ele comprou o hack do Hiro, galera. Quem quiser hack, o Hiro cria, mano. Só... pra ele aí é hirubhack.com O moleque é criador dos hacks, tá ligado? O bagulho é pica. Eu precisava de uma mira, mano. Eu vou subir lá na... Galera, isso é desonestidade, cara. É igual político. O político também quer só um pouquinho de dinheiro. Por que ele é desonesto? Não, mas eu não... Eu não levo ninguém. Eu não levo ninguém. Ele tira de outras pessoas. Eu não tirei de ninguém. Salve Didi BR1. Galera, vocês estão vendo, né? Eu tô falando, velho. O Brasil não vai pra frente por causa desses caras aí. É desses caras, velho. Tudo culpa desses caras. Será que existe hack pra Clash, mano? Acho que não, né? Ah, sei lá, bicho. Não duvido de nada. Eu só fiz um pouquinho de dinheiro só, queridos. Bora botar uma gasolina e a gente já marca um ponto. Eu vou subir aqui nessa porra. Salve aqui, Eric. Vambora, querido. Aí, Didi BR1 tá pedindo salve aí, meu riro. Quem? Didi BR1. E aí, Didi BR1. É não, Bernardo. É igual o Br1, mano. Ah, nego é foda. O Brasil não vai pra frente por causa disso. Aí, os caras roubam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E quando você vai ver, já era. Roubou tudo. Não tem mais Brasil. Não tem mais Brasil. Eu não tirei de ninguém. O cara que pegou um monte de dinheiro com o novo aqui. Eu? Prova que eu peguei dinheiro com o novo aqui. Prova? Que isso. Meu dinheiro é tudo honesto, filho. É honesto. É só ver no vídeo lá. É, toma vergonha na tua cara. Meu dinheiro é honesto. Minha casa é honesta. Tudo honesto, velho. Salve, David. Quando eu dei tu pra dormir, eu dei tu pra dormir de boa. Eu também. Eu dei tu pra consciência limpa. Ah, é, limpíssima. Nega é sem vergonha demais, molecada. Nega é muito sem vergonha. Ainda quer vir aqui tirar onda na minha live. Falando que é honesto. Eu não tô tirando onda, não. O Hero é o cara mais hack que eu já vi. Ainda quer falar. Eita, pá. É, o Vílio tá falando, mas tá com 200 bilhões lá. Não, não. Mas é honesto, velho. Eu tô jogando corrida com os moleque. Vai ver quantas corridas que eu tenho lá no meu canal, fião. Filho, a corrida dá no máximo 25 mil. Não dá, cada uma dá um milhão, não. Então, ué, 25 mil. Você acha que eu jogo uma corrida por dia? Oxe. Não, pode juntar todas as corridas que você tem. Se desse 25 mil, que é o máximo de uma corrida, ficando em primeiro com 250 mil players, se você não pegaria dinheiro, você tem. Ah. Tu sabe de tudo, né? Tu sabe de tudo. Tu começou ontem na porra do GTA, tu sabe de tudo. Eu comecei ontem no GTA, no PC, querido. Galera, não é confiar nele, não. O moleque começou ontem a jogar essa merda. O cara tava falando que tinha mod lá no bagulho. Falou assim, não, tem mod aí. Dá pra não sei o que fazer, não sei o que online lá. Falei, ah, tá bom, maninho. Você sabe de tudo. Então, Miller, eu não conheço de intercâmbio pra médico, não, na real. Pra cá, não. Não, faz uma coisa. É só ver quanto dinheiro você já ganhou em venda de carro. É o... Vamos ver. Como assim dinheiro de venda de carro? É, quanto dinheiro você já fez em venda de carro? Dá pra ver no status do GTA. Ué, pode ver, eu sou honesto, filho. Eu não tenho nada pra esconder, não. Vai lá. 50 milhões em venda de carro. Ah, cala a boca, lixo. Eu sou honesto, não roubo dinheiro, não. Aqui, meu dia, eu já falei pra você. Caralho, olha essa porra bugada, mano. O que eu falei? Será que dá pra entrar aqui? Eu não roubei, porque eu não tirei de ninguém. Não, não dá. Nossa, ia ser bem brisado se desse, velho. Moleque. Então, se eu achar um celular perdido e pegar ele, então, não é roubo. Não, ele é de alguém, ele é de alguém. Ah, então, o dinheiro que você pegou também é de alguém, filho. Você só não sabe de quem. Eu tirei de quem? Da... 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 Da Rockstar? Trouxa. Tirei, aquilo é dinheiro? É, ué. Ela ganha, ela compra, ela paga luz com aquilo. Lógico. É, claro. Murilo, admite que tu é um ladrãozinho, cara. Coisa feia, cara. Pior que roubar, galera, é ser desonesto, mano. Ó, viu? Tô falando pra jogar GTA na live. Querem jogar? Ah, não. Quero jogar GTA na live, não. O Didi também não vai querer jogar GTA na live, pô. Eu? Não, mas GTA ontem foi da hora porque tinha bastante gente online, mano. Tava com sete pessoas online, daí tava da hora, bicho. Ah, eu vi cês. Quer dizer, online só, né? Nossa, esse lugar aqui que eu tô aqui em cima é bom pra cá. Caramba, bicho. Provavelmente ninguém vem pra cá. Do nada vai aparecer um candango desgraçado aqui. Que susto, pai. Oi. Oi. Não. E aí, Didi? Não é de beisebol, caralho. Tudo bom? Didi, a gente tá numa discussão aqui, cara. Você veio bem a calhar aqui. Sobre desonestidade no GTA, Lec. Você concorda que tem certas pessoas aqui nesta... É, você concorda que o nego roubou ontem no GTA? Ou você acha que não roubou? Ele tá falando que não roubou porque não tirou dinheiro de ninguém, mano. Roubo é quando você tira dinheiro de alguém, certo? Como assim, roubo... É... Não entendi, cara. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vocês já estão em live? Já, já. Já, já. Milhões. Tá ligado? Roubou. Ah, o hackzão bolado que ele tá lá, mano. Não, não. Ele tá falando que eu roubei dinheiro de alguém. Eu não roubei dinheiro de ninguém, não. Pra mim. Não, mas você tá fraudando o jogo. Viu? Com certeza. Não deixei de ser roubo. Com certeza. Ah, agora é com certeza. Quando eu falava isso, tu não falava nada. Ah. Isso eu pra julgar. Mas é que o argumento dele é outro. O argumento dele é outro. É, exatamente. Não, pra mim, pra mim... Você tá roubando em relação àquela forma roubar de levar vantagem sobre outros players. Exatamente. Na passear, é. Mas não roubar, roubar de surrupiar, de tomar das pessoas, entendeu? Eu não... É. Eu não... Eu não... Assim... O que eu tava falando... O que eu tava falando é que eu era igual político roubando as pessoas. Eu falei que eu não lesei ninguém, entendeu? Eu não ferrei com ninguém. Entendeu? Não, não. Você vai lesar no momento que você for tentar disputar algo com alguém que ainda não tenha os benefícios que você tem. Aí você vai tá lesando alguém. Tem isso, sim. Só que eu não faço isso. Eu não entro pra matar ninguém. Eu não entro pra fazer nada disso, entendeu? Me prova. Eu acho que é mentira, mano. Ô, Didi. Ô, Didi. Ô, Didi. Ô, Didi. Ô, Murilo. Ouvine falando um monte de bosta, mas pegou vários gravzão também com... É isso que eu ia te falar, mano. É. Não, não. É. Meu dinheiro, eu já falei que meu dinheiro é honesto, mano. Vocês são o maior ladrão. Vocês querem vir causar na minha live, bicho. É tudo honesto. É tudo honesto. Galerinha da Twitch. O pior das pessoas é aquela que rouba e não admite. É aquela que não fala... É o falso moralista. Exatamente. O pior que existe é o falso moralista. Exatamente. Exatamente. É o falso moralista. É aquele que rouba e rouba e fala. A carinha dele na live. Mas eu vou falar o quê? Eu não roubei, bicho. Meu dinheiro é honesto. Eu tenho aqui... Eu tenho todos os... Notas fiscais. É, exatamente. Dos serviços e tal. Oxi. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele, mano. É só você ver quantas corridas eu fiz lá no canal, leque. É tudo dinheiro honesto, jogando com os moleques. Isso. Exatamente. Eu falei pra ele. Ver quantas corridas ganhas eu tenho e faz... E faz multiplicado pelo dinheiro, velho. Você vai ver. Bate certinho, leque. Meu nível é... É... Cento e uma. Cento e uma? Cento e uma, pô. Cento e uma com bidóis. De tanto fazer... É... De tanto fazer... Corrida, pô. É, exatamente. Verdade. Tudo com vocês ainda, pô. Do jeito que ele tem dinheiro, ele fez até aquela missão das reis que não pode... Que não pode errar nada, sem morrer, tá ligado? Que é 10 milhões. Ele deve ter feito isso umas 100 vezes já. Vai lá, Matheus Bolado. Vai lá e deixa o like lá, hein. Tamo junto. Didi tem cara de professor de filosofia. Essa foi boa, mano. É, eu li isso aí. Pô, professor de filosofia tem maior cara de maluco, cara. Faz isso não. Cê é louco. Hubert Martins, salve, moleque. Mas é isso, Didi. É foda, bicho. Bom, enfim, depois de fato. Vou nem falar nada pra esses caras. Eric Feijó, salve, moleque. O Paulo é rebaixado, é nóis. E o Chevetinho? Flash com o Carlos. Ô, Didi. E aquele bagulho que eu mandei pra você no WhatsApp lá, mano? Bora fazer? Ô, bora. Cara, foi muito engraçado o Vini caindo naquilo, Didi. Porra, eu fui na mão humildade. Mano, eu fui na mão inocência, Alec. Eu tava gravando. Não, eu caí depois. Tava jogando eu e ele só, pô. É, cara. Tava jogando só eu e o Vini. E tipo, mesmo depois do Hiro ter caído, o Vini caiu. Eu fiquei... Mentira. Zero, mano. Sério. Então eu falei, ué, mano. Por que que eu caí? Daí o Murilo, nossa, mano. Você é muito burro, velho. A gente pegou o carro, tá ligado? A gente pegou o carro, começou a andar e do nada ele caiu, tá ligado? Aí eu olhei pra trás e eu, cara, que bosta tu fez. Aí eu, Lec, eu não tô acreditando que tu fez aquilo. Aí ele fez, cara. Aí, ó. Eu fui o inocente acreditando no Didi. Aí, ó. É foda, mano. Você acredita nos caras. Você não falou não, mano. Aí, ó. Ele não falou isso não. Ficou quietinho, mano. Não, eu, eu. Eu caí também, pô. Eu também caí. Eu caí, pô. É, não, mas você caiu, Riro. É, o Riro, eu caí. Não, mas o Riro, ele não falou que foi por causa disso não, mano. Ele foi, ó. Ele não falou, pô. Não, ele não falou. Ele falou. Não, mas eu não sabia que era Shift e F. Eu pensei que ele tinha apertado só F, mano. Eu tô no lobby, tá? Eu também, bicho a mãe. Beleza, eu vou ruxar aqui então pra morrer a gente já joga isso. Mentira, isso é desculpa pra eu morrer mesmo. Ô, Clash, manda no... Manda no direct do... Do Instagram ou manda no meu e-mail. No e-mail do canal. O nome do canal na Twitch é de DGPX, porra. É de DGPX, arroba de e-mail.com. Só manda lá. Não, ele tá perguntando no canal da Twitch seu. Opa. Ô, DG, você também tá fazendo live? Não. Ah, tá. Não. Meu PC tá muito ruim, mano. Pode querer. Chama aí, DG, pro lobby. Calma aí. Mano, eu escutei um carro aqui, véi. Ah, o Hero tá jogando também, não? Não, não. Tá só falando. Ele não quer jogar com as pessoas, não, hoje. Ô, Vinicius, tem que passar a fazer live mais cedo, mano. Que horário assim, por exemplo. Obrigado. Ai, caralho! Onde que tá esse filho da puta? Sabia que tem gente aqui, mano. Eu escutei, véi. Cadê você, ó, desgraçado? Extra. Oxe, extra foles. Mas também, né, cara? Aqui com um nick desse, né? Extra foles. Meu Deus. É o quê? Perder um folhe e tem outro? Pra usar isso? Caralho, cadê o maluco, bicho? Felipe é parecido. Salve, moleque. Tamo junto. Thiago, dois, três, sete. Salve, moleque. Caralho, ele tá do meu lado, mano. Mas eu não tô... Não tô... Tem nem uma granadinha, não. Acordoante, sei lá. Caralho, cadê esse filho da puta, mano? Partilhar. Vamo lá. Twitch. Vai morrer. Não, vou. Eu sei disso. Não, pro gás eu não morro, não. Eu vou morrer pra esse cara, que eu não tô vendo ele. Caralho, mano. Partilhando aqui no Twitter aqui. Caralho, esse gás tá dando muito dano, bicho. Energético é só pra correr mais rápido mesmo. Não, mas ele aumenta a vida também. Ah, é. Achei. É, dependendo da quantidade que você tomar, aumenta a velocidade. Ah, desgraçado. Ele tá de karma. Recupera, vai rápido. Vai, 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 vai. Pra capacete nível 3. É, eu tô ligado. Nossa, que cara ruim. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Jesus, cara. Tu é muito ruim. Nossa, eu achei que eu era ruim, mano. Mas tu conseguiu me superar, assim, com uma força de longe. Que isso. Eu achando que eu ia ser loot delivery nessa porra, hein, galera. Chupa que é de uva, hein. Caralho, o cara é muito ruim, mano. O cara tava equipadaço, véi. Não, o que que eu fiz? O que que eu joguei fora? Ah, eu equipei ele. Tá, beleza. Energético. Você tem granada, querido? Tem granada? Não. Ah, sua mochila é nível 3. Obrigado. Será que eu pego a K? Vou, vou pegar a K, mano. Beleza, jogo. Deixa nem eu lootear a desgraça. Aqui já é safe, não. Porra, deixei coisa pra caralho lá pra trás. Deixei kit médico e os cacete. Que bosta. Ah, não. Peguei kit médico. Beleza. Ah, eu não peguei... Hum, genial. Olha quem apareceu na live, Vínio. O Arregão. Quem? Tem energia aí hoje aí, Clé? Ô, Rafa. Ô, Rafa. GTA, mano? Eu acho que foi miguei, mano. Ele falou assim, nossa, deixa eu ir embora. Esses caras são todos retardados, mano. Fica assim não, Rafa. Salve, Iago, bate ground. Tamo junto, moleque. Quem que é o Rafa aqui no Twitch? Deve ser Clash com Rafa, pô. Salve, de DBR1. Salve... Deve ser Clash com o Rafa também. É Clash com o Rafa. Ô, Victor, 2940. Também tô com saudade das histórias ocultas, mano. Ela é muito vacilão. Série de um episódio. Tá igual a piadas. Cadê piadas? Do Clash Royale. Ficou eu e o Rafa travadão lembrou da corrida. Não conseguimos passar de jeito nenhum. Tem gente aqui, mano. É, já volto. Falou, mano. O Berti Martins perguntou se eu já era amigo do... Deixa eu ver. Se já eram amigos antes do YouTube ou se conheceram através do YouTube. O Vini, eu não gostava dele. Achava ele uma babaca. Ainda acha, né? Não, não acho mais não. Tem o maior amor de pessoa, cara. Mas ele, quando assim eu comecei a... O maior amor também exagerou. Mó amor... Cala a boca. Cada um acha o que quer, filho da puta. Tu quer... Caramba, cara. Ele parece que não é mais um cara extremamente gente boa. Ah, mas no início é aquela primeira impressão, né? Achava ele uma babacão. Mas depois... Pô, eu conheci ele melhor e tal. Dei aquelas dedadas e ficou... Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Tem um cara correndo ali, ó. Tomou tiro. Ah, achei mais um. Ih, moleque. Eu contra dois, hein? Quem confia? Utenberg Miller? Cara, eu não conheço o BauerFest, não, mano. Nunca fui em Petrópolis, na moral. Eu morava em Petrópolis. É, eu já sei, cara. Tá ficando meio repetitivo já isso aí. Tá chato, hein? Não, foi pra você não. Foi o pessoal da live. Ninguém perguntou. Ah, mas ninguém te perguntou. É, exatamente. Ninguém te perguntou. Não tô entendendo o que ele tá falando, velho. Tem que achar um fora, né? Tem que achar. Tipo... Foi doente, pode deixar de graça. Pô, o BauerFest é irado ali, né? Na moral. Eu não fui muito, não. Mas era bonito. Hum, tinha um cara correndo lá embaixo. Será que o cara matou o... Hum, agora tô na dúvida. Nunca fui, mano. Boa, o BauerFest era bem legal. Eu acho que tem nego aqui pra esquerda. Caio S. Grancy. Tamo junto. Salve aí, mano. Salve, GC Gomes. Salve, Andréa. Andréa, você não tá aí de novo. Andréa, você tá sempre aí. Engraçado, Miller. Tem um amigo meu que é chamado Miller também, lá em Petrópolis. Agora é do meu lado. Qual que é a graça disso? Não tô entendendo qual que é a graça. É Miller e Miller, né? É, Miller e o... Miller e o Winner, parceiro. Não, mas qual que é a graça? Você tá falando que o cara é um palhaço? Salve, Luiz Carlos. Não, Carlos. Toma. Ó, o dia que eu for visitar o Gelli lá... Ih, caralho. O cara tá de AW. Puta que pariu. É, tem que ser na época, né? Na época, exatamente. Fudeu Bahia. Wesley e Reginaldo, tamo junto. Salve. Um X uma. Flash com o Carlos. Eu acho que eu li esse comentário, cara. Não lembro qual é agora, mas eu tô olhando de todo mundo. E tô mandando salve pra todo mundo também. Só não vou ficar mandando salve repetido. Vou morrer, vou morrer. Morri, 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 morri. Morri. Eu não vi, já. Eu vou só buscar uma parada pra eu beber, gente. Já vou, tá, tô morrendo se ele... Pô, eu vou pegar a janta, mano. Pô, eu queria jogar uma partidinha. Não, vai terminar, vai terminar, mano. Tá aí eu contra um cara. Vou pegar minha janta lá, porque senão vai esfriar. Já volto. Caralho, mano. O cara tá de AW, então ele deve estar ali em cima. Caralho, que merda, viu? Caraca, hein, Vini. Você encontra um... Já me achou, já me achou. Você tá vendo ele? Não. É, parça. Porém, zigue-zague mesmo. Ele tá... Ele tá ali... Ah, achei. Nossa, duas, não sei se sabe. Ele tá de AW, filho. Ele tá de AW. Se ele der um tiro em mim... Eu vou arriscar uma granada. Cara. Se foda. É, não recomendo não, velho. Show de bola. Leque, não aparece o corpo inteiro não. Nossa, foi do lado. Ai, morri. Deite eco, deite eco. Você não vai mandar a granada lá, Leque. Corre mais pra direita, tá ligado? E vai pra cima... Vai pra trás da outra árvore. Espera, já fui. Ah, tá. Pra mim, né? Tem... Demora, né? Ele tá na minha frente aqui, Leque. É, então. Pra mim, você ainda tá na árvore de trás. Ah, morri. Não tinha como. Claro que tinha. Ah, tinha que ter corrido, cara. Mas eu pensei que o gás não ia fechar ainda. Ah, foi quase. Tá bom.